Olá pessoal, Banda Prime Brasil, estamos aqui na cidade de Penedo e vamos lá para Aracaju pessoal. Estamos aqui com esse ônibus de divulgação, Banda Prime Brasil, pedido do canal viu, já temos um ônibus aí, mas pediram fazer o 2017, faremos o 2017, está aqui. Vamos lá também, Virginia Lully, muito encantado e trilha, o CD dela, bacana, afilhada do Salvador do Beto Carreiro, que está aqui com seu cavalo branco. Está aí, modelo, apresentadora, cantora, nossa amiga, madrinha do nosso canal, e ela está todo dia aqui, e também tem o seu canal, que se chama Trapinhas Tube. Vamos ligar o bicho aqui pessoal, estamos nesse hotel aqui, ligou o bicho, fechou a porta, gatou a ré, vamos embora, vamos saindo aqui, vamos lá para Penedo, bacana, fazer a manobrinha aqui nesse hotel, tivemos show aqui em Penedo e vamos lá para Aracaju, beleza. Vamos saindo aqui, vamos saindo de Penedo, está aí, deixa eu ver para onde eu vou aqui, qual que é o caminho lá de esquerda, então é isso aí pessoal, deixe-me se inscrever no nosso canal, todo dia temos vídeos inéditos, entendeu, para você receber todos os vídeos, é só deixar marcado naquele sininho que tem aí do lado, não se inscreve, está aí, pedidos aqui do canal, você já sabe, pediu, mandou aí o link, né, do cantor, né, do cantor, né, da banda, o que é o link, é o interesse, né, no site palco MP3. É muito fácil, copiou, colou, deixou ali, não dá para fazer o vídeo, eu vou lá, não é a vinha, está ali mesmo, já vejo a foto no palco MP3, ou no Sul, a música, dois sites de áudio, e já parto para briga, né, já vou fazer o ônibus, já vou fazer a... É, pegar o... Já vou ver onde que vai ser, né, vou procurar as fotos, né, ver, pesquisar as fotos, né, Seu trabalho é só, você que pede, você que é cantor, é pôr as músicas nesse site aí, tá, Ou se não, mais um, tem mais uma opção, você mandar um CD completo no YouTube, ok, você manda o seu CD completo no YouTube, tá, da banda do cantor que você está pedindo, mas tem que ser completo, pessoal, não aqueles singles, né, aquele que é só um clipezinho de dois minutos, um minuto, aquele lá não serve, para mim fazer vídeo aqui não serve, pode servir para ver outras coisas aí, entendeu? Mas se for um site de áudio aí, pode ser até de show, né, no mínimo 20 minutos, vamos entrando aqui, cidade de própria, Fortaleza, Juazeiro do Norte, deixa eu ver onde é que eu vou aqui, nós vamos direto ali, ó, Paracaju, isso aí, pessoal, é isso aí, então, tem um amigo também que você precisa de uma foto bacana, com a sua foto e tal, que nem eu procurei da banda Prime, mas a banda Prime, a foto dela é essa mesmo, entendeu? Não tem foto de pessoas, né, dos cantores, né, que eu não achei lá, procurei o Face deles, procurei em tudo que é lugar, mas isso aqui ficou legal, muito bacana, pode ver a frente dele aqui, bacana também, ó, tirar foto aqui, ó, vai tudo com a sua resumão, ficou bacana, vermelhão, vermelhão, banda Prime, Brasil, né, então, é, vou deixar o site do AD Estúdio, às vezes você precisa de uma foto, hein, se quer artista, então, a gente vai lá falar com o AD Estúdio, que ele faz a sua foto, fica top show, e, preço bem baratinho, viu, pessoal, então, vou deixar aí na descrição, tá? A AD Estúdio também, vou deixar também a turma, a nossa turma aí do grupo terceiro turno, vamos ver se dá pra entrar aqui, tá? Turma do nosso grupo terceiro turno, não sei que gosta de simular aí, opa, é aqui, calão, cadê, cadê o lugar que nós temos que passar aqui, deixa eu ver, é do outro lado, ô, tio, vai pra lá, tio, oiça, esse já bateu em nós, mas não tem problema não, bateu, tá tudo certo, né, nós temos que entrar por aqui, passar por aqui, ó, tem freio não, que velocidade é essa aqui na Praça do Pedágio, pode multar esse camarada aí, ó, vamos entrando aqui, vamos pegar a ponte aqui, pequeno acidente ali, com o mané que veio com tudo lá, nossa, por isso que é onde, sem parar, é, tem que ser muito bem indicado, ó, que legal, que legal essa ponte aqui, show de bola, lembrando que esse é um mapa um pouco mais antigo, não é um mapa que se diz assim, não, não, esse é a réplica perfeita, não, é um mapa antigo, eu acho que eles são lá de Feira de Santana, mas eu resolvi fazer esses lados aqui, já fiz muito em Feira de Santana, né, fazer Aracaju, né, Aracaju bacana, aí, que foto bacana, vamos tirar uma foto bacana aqui, pessoal, da ponte aqui, ó, que a gente, Itaberá, Babáia, que show, hein, que legal, então é isso aí, pessoal, sempre, sempre junto aí, não deixe de se inscrever, opa, que legal, então o mapa aqui, nós temos aquele mapa aqui, vocês já viram aí, que tem a parecida do Norte, tem a ponte, o terminal rodoviário do Tietê, ele é um mapa que não está chegando por aqui no Nordeste, eu gosto de fazer com a banda, o cantor, na região, né, do cara do Nordeste, como o cara é do Sudeste, o cara é do Sul, né, do Rio de Janeiro, eu gosto de fazer no lugar certo, né, no lugar que o cara é, né, na região, né, na mediação, precisa ser lá na cidade, né, Aracaju à direita, pessoal, Alagoinha, Capim Grosso, vamos sair de um raseiro, estamos chegando, a banda Prime Brasil, bacana, vamos letendo aqui, show de bola, A banda, ai, que bacana, vamos usar aqui, lado esquerdo, legal, vem coletrando aqui, vamos embora, vamos na maquina, Então é isso aí pessoal Já estamos chegando em Aracaju Mais um show em Aracaju Vídeos bem curtinhos 10 minutos Se você gostou aí da banda Prime No Brasil Você compartilha bastante Nas redes sociais Nós faremos a carreta 500 visualizações Nós mesmo É nós Isso aí Um abraço para Todo mundo lá do Face Que está sempre compartilhando Sempre curtindo nossos vídeos Nossas fotos A gente coloca aí As fotos Quando eu faço a foto Já mando tudo lá para o Face O pessoal gosta Curte muito, comenta Bacana Um abraço para todos Tenta deixar muito abraço Para falar muita gente Que é difícil Quero agradecer também Deixa eu ver aqui quando eu vou Acho que é aqui Normalmente Deixa eu ver aqui É aqui ó A exclusão é grande A gente tem que fazer a manobrinha A gente tem que fazer a manobrinha aqui A gente tem que entrar naquele hotel ali ó Agradecer a todos os cantores que mandaram para a gente aqui também Aqueles vídeos de agradecimento Nossa Amado Basílio Caju Nossa tantos que eu não consigo nem lembrar mais Agradecer a todos aí Tantos que mandaram aí Através do AD Studio Mandaram para mim lá Agradecer no canal Agradecer no canal